Quando minha filha nasceu, eu disse, Senhor, essa criança pertence a Ti. É fácil dizer que entregamos nossas vidas ou a dos nossos filhos ao Senhor, mas a realidade disso pode ser bem mais difícil. Agora minha filha está se preparando para trabalhar como missionária do outro lado do mundo. Eu me preocupo o tempo todo com a segurança dela. Boa viagem! Amo vocês! Não há lugar mais seguro do que no centro da vontade de Deus. O Salmo 91 nos fala sobre a proteção incrível de Deus. Diz, Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor. Deus não promete que nossos filhos nunca enfrentarão perigo, mas promete fornecer um refúgio para aqueles que o amam e protegê-los do medo. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.